registrou recorde de roubos nos primeiros sete meses do ano. A delegacia de Campos Elíseos lidera o ranking. A reportagem é de David de Tarso. Desde quando os dados da Secretaria de Segurança Pública começaram a ser tabulados em 2002, esse é o recorde de roubos nos sete primeiros meses do ano da região central de São Paulo. De janeiro a julho foram 4.398 registros neste ano, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 4.248, um aumento de 3,5%. Nos anos de 2023 e 2022 foram os primeiros a atingir a marca superior aos 4.000 registros no período de janeiro a julho. Até então, antes da pandemia da Covid-19, a soma não tinha chegado a 3.000 casos de roubo quando o uso da arma de fogo ou arma branca como facas, estiletes ou até mesmo o emprego da violência são praticados. Em relação aos furtos, também houve uma elevação. Em relação ao ano passado, nos sete primeiros meses, foram 6.058 casos, enquanto que neste ano foram 7.026, alta de 16%. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a região central é uma das prioridades da gestão, que reforçou o perímetro com 120 homens destinados ao policiamento ostensivo e preventivo, além da intensificação das investigações e operações por parte da Polícia Civil. A Delegacia de Campos Elíseos abrange, entre outras, a Avenida Rio Branco e Duque de Caxias, além da Rua dos Gusmões, onde dependentes químicos se concentram, a conhecida Cracolândia. O prédio da Polícia Civil está a dois quarteirões do fluxo, como é chamada a aglomeração dos usuários. A região vive uma das suas piores fases com cenas de violência durante todo o dia e também à noite. David Detarso para a Jovem Pan. Tá. Agora 9h42.